Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Montando Ambientes. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um quarto super aconchegante e clean. Começando mais um Montando Ambientes aqui pra vocês. E eu trouxe esta referência de um quarto muito, muito aconchegante, gente. A cara desse quarto é o aconchego puro. Lindo, lindo, lindo. E ele tem uma cama bem aconchegante, cabeceira, mesinhas de cabeceira, abajur, quadrinhos, tapete. E como sempre, todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, o link está na descrição. A gente não pesquisa nem o colchão e nem a roupa de cama. Começando pela cama, eu resolvi trazer esse primeiro modelo pra vocês. Então, ela é uma cama box, não é baú. Ela é bege, né? Um suede bege por fora. Tamanho de cama casal padrão. E o valor dela é de R$195,29. E eu trouxe essa segunda opção de cama, só que essa aqui é baú. Ela é bem parecida com o anterior. Aqui tem como você escolher o tipo de tecido. Então, tem corino, tem suede, né? E eu resolvi também trazer um suede bege tamanho casal padrão. E aqui também tem de outros tamanhos, se vocês quiserem escolher. E ela é box e o valor é de R$168,30. E claro que a gente vai escolher a segunda opção, porque além de ser baú, o valor é muito mais baixo. Então, vamos adicionar o valor de R$168,30 à nossa conta. A cabeceira lá da nossa imagem de referência, ela tem como se fosse essa curvatura, né? A cabeceira curva, ela dá esse abraço na cama. Então, eu trouxe essa primeira opção, que ela é um suede bege também, mas parece ser um bege um pouquinho mais claro do que a cama. Ela também é para cama de casal padrão, de R$1,40. E o valor dessa cabeceira é de R$460,38. Eu trouxe essa segunda opção de cabeceira, que não é o mesmo estilo, né? Dessa curva que abraça a cama. É uma cabeceira suede bege simples. E ela tem um detalhezinho ali no canto, né? Como se fosse algumas tirinhas. E ela também é para casal padrão. E o valor dela é de R$305,00. Bom, eu sei que a primeira, ela é mais cara, mas eu vou escolher ela, porque ela é mais parecida ali com o estilo do quarto. E eu acho esse tipo de cabeceira, que é a cabeceira mais curva, extremamente aconchegante. E aí, o objetivo desse quarto também é o aconchego. Então, vamos adicionar o valor de R$468,38 à nossa conta. Próximo item é a mesa de cabeceira. Eu quis trazer uma mesa de cabeceira mais ou menos no mesmo estilinho ali, né? Que eles colocam como estilo nórdico, né? Estilo escandinavo. E eu trouxe esse primeiro modelinho de mesa de cabeceira, que é nesse estilo, mas ele não é igual o da imagem de referência. Que é uma gavetinha só. Esse aqui já tem três gavetinhas, mas eu achei ele muito fofo, muito bonitinho. Com esse puxadorzinho bolinha. E o valor dessa mesa de cabeceira é de R$259,90. E eu trouxe essa segunda mesa de cabeceira aqui também, né? Nesse estilinho mais nórdico. Ela tem uma gavetinha só também, mas ela também tem esse tampo amadeirado em cima, né? Uma madeira bem clarinha. E o valor dessa mesa de cabeceira é de R$321,72. Eu vou escolher a primeira opção. Eu acho ele bem bonitinho. E eu gosto de bastante gavetas, né? Porque dá pra guardar bastante coisa. Eu sou a pessoa que antes de dormir, passa um hidratante na mão, passa um gloss, passa um creme, passa um monte de coisa. Guardo bijuterias, enfim. Então eu preciso de gavetas ali do lado da cama. Então quanto mais, melhor pra mim. E nós vamos usar duas mesas de cabeceira. Então o valor total das duas vai ficar em R$519,80, adicionados à nossa conta. Eu gosto de falar que a minha consultoria é um montando ambientes mais específico pra você. Carol, peguei a chave aí da minha casa, do meu apartamento. E eu não quero fazer móveis planejados, não quero fazer reformas, mas não tem nada dentro. Eu queria a sua ajuda pra escolher todos os móveis. Então a gente olha cada cantinho, pensa no que vai ser feito e depois pesquisa tudo o que vai ser necessário pra fazer essa mudança. E mesmo que você já tenha algumas coisas e você precise dessa ajuda, a minha consultoria vai ajudar você. É só acessar o nosso site, carolespiris.com, ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Para o abajur, o abajur lá era um estilinho um pouco mais clássico, branco. Eu resolvi trazer um estilo não tão clássico, mas que vai combinar muito bem também. Trouxe este primeiro modelo lindo, com uma cúpula branca, base branca também. E o valor dele é de R$115,99. E eu trouxe esse segundo abajur, que ele tem a cúpula assim, um pouquinho mais bege, né? Parecendo com um linho. A parte de baixo dele é meio que uma cerâmica com um detalhezinho dourado. Eu achei ele bem diferente também. E o valor dele é de R$195,03. Eu vou escolher a primeira opção de abajur. Eu achei ela bem simples, bonita, e que vai deixar o ambiente bem aconchegante. E o abajur, nós também vamos usar duas unidades. Então vamos adicionar o valor de R$231,98 a nossa conta. Na imagem de referência, tem dois quadrinhos em cima da cama. E o que eu resolvi trazer aqui pra vocês, os quadros são vendidos separadamente. Então a gente não vai escolher, e sim eu vou trazer os dois quadros já pra vocês. Os quadros são da NPDecor, vocês têm cupom de desconto lá, que é CAROL5. E eu trouxe este primeiro quadrinho aqui, que é um quadrinho bem abstrato, tem uns tonzinhos de bege, um tonzinho assim meio amarelado também, que vai ficar super aconchegante ali. E eu resolvi trazer o tamanho de 30x42, moldura filete, na madeirinha ali mais clara. E o valor dele vai ficar em R$179,97 a primeira unidade. E o segundo quadro é um desenho super parecido, eu acho ele bem legal, então dá pra usar os dois juntos, que fica muito legal. Vamos usar no mesmo tamanho, de 30x42, mesma moldura. E o valor dele fica o mesmo valor também, porque o valor depende do tamanho do quadro, o tipo de moldura que você escolhe. E os nossos quadros vão ficar no total de R$359,94, adicionados à nossa conta. Próximo item que nós vamos trazer é o tapete. O tapete eu vou trazer no tamanho de 2x2,5, que é um tamanho ideal ali pra cama de casal padrão, fica muito legal. Eu trouxe este primeiro tapete, que é um tapete que ele tem um pelinho, mas não é um pelo tão alto. É um tapete bege, sem desenhos nenhum. E o valor dele é de R$361,98. E como na imagem de referência tinha um tapete que tinha um desenho ali nele, eu resolvi também trazer um tapete que tem um desenho, mas continua sendo bege simples também. Então eu trouxe esse modelinho aqui, que ele tem esse desenho em alto relevo. Ele também tem o tamanho de 2x2,5, e o valor dele é de R$675,00. Eu vou escolher a primeira opção pro nosso orçamento ficar um pouquinho mais baixo, mas se você quiser trazer um pouco mais de textura pra sua decoração, a segunda opção de tapete fica muito legal também. Então vamos adicionar o valor de R$361,98 e R$0,38 a nossa conta. E por último, um guarda-roupa pra completar o nosso quarto. Lembrando, gente, que as referências que eu trago aqui de guarda-roupa vai depender do tamanho do seu quarto, o layout do seu quarto, tá bom? Então eu trouxe esse guarda-roupa branco, bem bonito, de quatro portas. O tamanho dele é de 1,60m, e ele tem esses puxadores bem grandes, bem bonitos também. E esse guarda-roupa tem o valor de R$647,76. E essa é a segunda opção de guarda-roupa. É um guarda-roupa de seis portas. Ele tem na cor branca e também tem no amadeirado. E eu vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês. O nosso guarda-roupa é igualzinho esse guarda-roupa aqui, só que ele é no preto. E nós não usamos o puxador que veio nele. Então o que nós fizemos? Fizemos o furinho ali do guarda-roupa e nós mesmos colocamos um puxador diferente, que é um puxador de bolinha preto. Ficou muito legal, muito diferente. E o valor desse guarda-roupa é de R$652,88. Eu vou escolher a primeira opção. Eu acho ele bem bonitão. E o valor dele tá mais abaixo também, pra gente ficar dentro do nosso orçamento. Então vamos adicionar o valor de R$647,76 a nossa conta. Se você está gostando do nosso Montando Ambientes de hoje, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo a sexta-feira por aqui. E o nosso quarto ficou assim. Super aconchegante, gente. Ai, eu amei. E dá pra você trazer ponto de cor na sua roupa de cama também. Dá pra você trazer ponto de cor na sua roupa de cama, uma peseira, né? Deixar ela super aconchegante. Eu acho que vai ficar lindíssimo. E eu quero saber o que vocês acharam. E o valor total do nosso quarto ficou em R$2.750,14. E aí, vocês acharam caro ou barato? Bom, esse foi o Montando Ambientes de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespirício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.